A fila enorme é para receber a assinatura no livro, que já é recorde em vendas no Brasil. Cinco capitais receberam o lançamento do segundo volume da biografia do Bispo Edir Macedo. E a procura pelo exemplar é cada vez maior. A trilogia que conta a história e as conquistas do Bispo Edir Macedo já alcançou o mundo. Na primeira versão do livro, cerca de um milhão de cópias foram vendidas em todo o mundo. Agora, a segunda versão, já passaram 5 mil pessoas pela FIEP e garantiram o seu exemplar de Nada Perder 2. O Nada Perder 2, ele vem com inúmeras citações da conquista da TV Record, das lutas que ele teve ao conquistar a primeira igreja no Coreto. E isso faz com que até pessoas que às vezes se sentem fracassadas, pessoas que querem conquistar alguma coisa, incentivem a essa conquista que o Bispo Edir Macedo começou num pequeno Coreto. Hoje, a Igreja Universal, ela está praticamente presente em 160 países. Quem leu o primeiro exemplar correu para o lançamento do segundo volume do livro. Já leu o primeiro, graças a Deus. Maravilhoso, maravilhosa a experiência. Li o primeiro livro duas vezes. Foi assim que saiu e na segunda vez agora durante o jejum de Daniel. Excelente, é excelente o segundo, com certeza eu estou curiosa, me leu o segundo livro também. Uma experiência única. E agora? Agora eu vou ler o próximo e quero ver o terceiro também. A presença maciça de fiéis e admiradores da história do Bispo Edir Macedo demonstra que o sucesso é a primeira perspectiva dessa trilogia. Algumas autoridades estiveram no evento. O governador chegou cedo e foi presenteado com o exemplar do livro. Esse é o livro mais vendido no Brasil, no mundo inteiro hoje. Então, todos nós temos a obrigação de ver, de ler e reler. Eu acho que o pastor e o Bispo Edir Macedo, ele é um exemplo de vida. E ele que venceu tantas adversidades, soube superar a hora de dificuldade de tudo que ele enfrentou na vida. E aqui tem vários exemplos disso. Então, foi uma pessoa que transformou o impossível em impossível. E isso nos encanta. O vice-governador e o prefeito de Teresina também estiveram no lançamento. É uma trajetória vitoriosa aqui. Pela sua história, pelo que conseguiu fazer, pelos tantos de pessoas que seguem ele. E pelo seu próprio trabalho. Pelo aquilo que ele prega e que faz essa multidão, esses milhares de pessoas seguirem e acreditar na sua palavra. Então, a gente só tem que enaltecer um trabalho de um bispo como Edir Macedo, né? Que vem trazendo também a fé para o povo brasileiro. E isso faz com que a gente fique acreditando cada vez mais no nosso país. Firmino Filho confessou que ainda não leu o primeiro exemplar da trilogia. Mas garantiu que vai aproveitar o momento para atualizar a leitura. A Universal é uma grande igreja aqui na cidade de Teresina e todo o estado do Piauí. O bispo Edir Macedo é a sua grande liderança. Portanto, as suas visões e o seu livro são importantes para que nós possamos lê-los e debater essas ideias que devem ser importantes para que nós possamos entender melhor essa ligação entre nós, seres humanos, e o Digeno e Deus. Logo que o livro for lançado nas capitais do Brasil, ele deve ser traduzido para outros idiomas e enviado a várias cidades no exterior. A perspectiva é que a trilogia alcance mais e mais pessoas pelo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.